Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou Eduardo e a gente está na 19ª aula. Chegamos à metade do nosso curso aqui para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Não deixe de se inscrever no canal Matemadicas. Temos aulas às terças e quintas, só que com esse projeto, as aulas até o nosso concurso, que acontece em dezembro de 2015 e agora, vão ser colocadas até lá. Então faltam três semanas contando com essa. Essa e mais duas, aí vem o seu concurso. Então durante a semana a gente vai atingir essa meta aqui. São 38 aulas. Essa aula ou questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que você acompanhe por lá também. Não deixe de se inscrever no canal mais uma vez para não perder mais nenhuma aula e nenhum vídeo, ok? Agora eu vou disponibilizar na tela essa questão. Pause, resolva e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos pensar o seguinte. Para a questão matemática financeira, ela tem muitos termos. Só que a gente tem que ir trazendo esses termos para umas coisas que a gente conhece. Vamos pensar o seguinte. Vamos ler e eu vou falando para você. Um título de crédito cujo valor de face é R$1.000,00, foi emitido dia 23 de 4 de 2000. Então quando a gente pensa assim, o valor de face é um capital, não é? Então vamos colocar isso aqui. É um capital de R$1.000,00, que foi emitido dia 23 de 4 de 2000. 23 do 4 de 2000. Com o vencimento para o dia 21 do 8 de 2000. Então o vencimento, 21 do 8 de 2000. Então nós temos daqui do dia 23 emitido e o vencimento. Seu detentor, entretanto, precisou descontá-lo no dia 7 do 7 de 2000. Então ele descontou antes, aqui no meio dessas duas datas aqui. Ou seja, está lá no nosso enunciado. Ou seja, 45 dias antes do vencimento. Então daqui para cá foi 45 dias anteriores a ele. Então se foi descontado 45 dias antes do vencimento, a gente tem que ver, isso daí é um desconto, ele fala a taxa de desconto bancário simples. Então temos a taxa de desconto bancário de 5% ao mês. E ele quer o quê? O valor do desconto aplicado nessa operação. Então ele quer o valor do desconto. Eu já falei em uma questão anterior aqui, nas nossas aulas aqui, se você não viu essa questão de desconto, que você vai perceber que desconto simples nada mais é que um juro simples, clica nesse i aqui para você ver essa analogia. Então eu vou colocar aqui a... a fórmula de juros simples. E aí o desconto simples seria o desconto, o capital, a taxa e o tempo. Nada mais é. A gente só mudou os juros. Nada mais que isso. E o que ele quer? Ele quer exatamente a letra D. Só que a gente tem que ver a letra T. Quanto que é a letra T aí? São 45 dias. Ok? São 45 dias. Porém, a taxa está ao mês. E o tempo está em dia. A gente tem que passar ou a taxa para dia, ou essa parte de 45 dias em meses. Se a gente mexer na taxa, vai ficar uma conta meio ruim, porque a gente teria que dividir 5% ao mês, a gente tem que dividir 5 por 30. Aí não fica uma conta muito amigável. Então, a gente mexe no tempo aqui. Quanto que a gente vai fazer o seguinte? Vamos dividir o 45 por 30. Então, vai ficar o seguinte aqui. 45 dias dividido por 30 dias. Se a gente dividir 45 por 30, isso aqui vai ficar ao mês. Só que isso aqui não dá uma divisão exata, mas é uma conta mais amigável. Vamos simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 15. Então, vamos dividir aqui. 45 dividido por 15 dá 3. E 15 e 30 dividido por 15 dá 2. E aí ficou 3 meios de um mês. Ou um mês e meio. Mas, tudo bem. Vamos colocar isso daqui. Então, o nosso tempo é 3 sobre 2. Vamos colocar aqui. Desconto é igual ao capital. Quanto que é o nosso capital? Mil vezes a taxa. Vou colocar aqui. A taxa. Eu vou colocar em porcentagem. 5%. Como é o mês, a gente transformou os 45 dias em meses. Ou seja, um mês e meio. 1,5 mês. Mas, eu vou trabalhar com 3 sobre 2. A mesma coisa. Vezes o tempo, que é 3 sobre 2. Por que eu vou trabalhar com uma fração? Porque fica mais fácil de a gente simplificar depois. Então, vai ficar desconto igual a... Esse 5% é 5 sobre 100. Então, vamos fazer isso. 5 sobre 100. Vezes 3 dividido por 2. Vamos simplificar o que a gente consegue aqui. Olha por que eu estou usando 3 sobre 2 e não 1,5. Para não fazer conta no meio do caminho. Com vírgula, né? Esses dois zeros, vou embora com esses dois zeros. Aí, sobrou em cima 10, 5 e 3. Dá para simplificar esse 10 com esse 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. E aí, sobrou 5 vezes 3, vezes 5, ou 5 vezes 5, vezes 3. E o desconto vai ser 5 vezes 5, 25, vezes 3. O desconto vai ser de 75 reais. E isso está na alternativa E. Ok? Espero que você tenha entendido. A única dificuldade, teoricamente, era só passar a taxa de dia para meses ou... Ou melhor, o tempo de dia para mês ou a taxa de mês para dia. Não tem problema. Ok? É só uma questão de você se adaptar. E aí, perceber que ele descontou 45 dias antes e aí ficou nisso. Depois que a gente fez as continhas aqui, achou o resultado de 75. Ok? Espero que você tenha entendido que desconto simples nada mais é que um juros simples. Essa analogia ajuda bastante e a gente resolve bastante exercício assim. Já caiu. Eu já resolvi um exercício para vocês de desconto fazendo essa analogia. Ok? Está aqui na descrição desse vídeo se você não assistiu essa aula. Espero que você tenha entendido. Não deixe de curtir, compartilhar e vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma aula. Ok? Muito obrigado. Tchau. Até a próxima aula, hein? Tchau.